Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel, hoje ele tá batendo papo comigo aqui, Henrique Ventura, ele é cantor e compositor curitibano de reggaeton, eu nem sabia, ele tava me explicando aqui, reggaeton é parada, como é que é? Me explica pra galera o que é reggaeton, porque deve ter uma galera que não sabe o que é. Pode querer. Valeu, cara. Primeiramente, dar um alô pra todo mundo que tá assistindo a gente aí, né, Dani? Tá, tá curtindo. É um prazer estar fazendo, vou falar que é um dos primeiros podcasts que a gente faz aqui em Curitiba. Legal, eu sou o primeiro podcast de Curitiba, sou o primeiro, o mais velho. Que massa, que massa. Cara, explica direitinho o que é reggaeton, do jeito que você explicou pra mim dois minutos atrás. Reggaeton é um gênero musical, ele vem ali, as origens dele vêm ali da América Central, e cara, ele foi evoluindo de uma forma que, se juntando com estilos mais modernos, assim, é o estilo mais ouvido do mundo, né? Então, nos países aí, hispanohablantes, né, que tem muito país que fala em espanhol no mundo, junta tudo isso, acaba sendo o estilo mais ouvido do mundo. Esse é o reggaeton. Qual a música que você falou ali? Despacito. Despacito. Despacito é o segundo clipe mais visto, né? Do Mundo. Do Mundo. Qual que é o primeiro? Baby Shark. Você tá brincando? Que bosta. Baby Shark, Baby Shark. É porque criança fica no alto play, né? Fica no looping, né? Sim, sim, sim. Aí vai ter, vai contabilizar. Então, não conta. Cara, como é que foi essa tua relação com música que eu vi ali, a tua assessora me mandou ali um release, desde criança você já sabia que ia trabalhar com música? Pois é, cara. É que tem coisa que a gente não escolhe, né? A minha mãe, ela tava grávida de mim, ela tocava piano, né? Então, eu acho que acaba influenciando, né? Tá. O que que você acha? Veio de família, né? É. Os meus pais não são músicos, mas a música veio pra mim através da minha mãe. Então, veio sempre com muito amor, assim, né? Então, esse primeiro contato já foi dessa forma. Aí eu comecei com piano, aí comecei a tocar violão também, comecei a cantar e a compor, né? Fui crescendo, evoluindo ali o pensamento em tudo, né? Amadurecendo. E aí, há um tempo atrás, né? Há cinco anos, cinco anos e meio, a gente falou, não, vamos começar a levar essa parada assim. Isso que eu ia perguntar, que momento você falou, vou viver disso. Você tinha uma outra profissão, no entanto, não? Então, eu entrei em 2017, eu entrei na faculdade, acabei em ensino médio, eu entrei em engenharia civil. Engenharia civil aqui na Federal, aqui de Curitiba. Aí eu falei, tá, agora eu vou atrás da música também, que é o meu sonho, né? Aí eu falei junto à minha família, assim, eles sempre me apoiaram e falaram assim, ó, beleza, filho, vamos lá, vamos fazer a faculdade, seguir o caminho clássico e vamos levar a música e ver o que acontece. Aí as coisas foram evoluindo aí, de um momento, aconteceu a virada, assim, que daí aconteceram algumas coisas, a gente pode falar aí. E que aí eles falaram, tá, vamos com a música mesmo e vamos ver se a gente consegue acabar a faculdade. Mas você acabou a faculdade, Nando? Acabei há um mês. Acabou há um mês. Então você chegou a se formar. Graças a Deus, me formei. Engenharia civil. Engenharia civil. Caramba. Mas a música entrou forte quando? Há cinco anos mesmo, assim, sabe? A gente começou aí em 2000 e no começo... Você começou a faculdade já com o negócio da música, pelo 2000. Já fui atrás, né? Já, já fui atrás. Já comecei a... Porque, cara, é um universo, assim, eu sabia tanto de engenharia quanto de música, assim, sabe? Nada, né? Do mercado, né? Tipo... Porque, ah, ou você entra lá, eu gosto de matemática. Pô, massa, você vai lá, nada a ver, né? E a música também. E a música é muito informal, não tem uma faculdade de ser artista, né? Então é faculdade da vida, né? Então aí em 2019 a gente lançou o primeiro álbum. Eu lancei o meu primeiro álbum. Você que cuchou tudo, provavelmente. É. É o artista, né? É o artista que faz essa funça. Aí é por isso que precisa sempre falar com várias pessoas pra ter investimento em todas as áreas, assim, é uma construção, né? Vamos dizer assim. Certo. Daí a gente lançou pela Sony o primeiro álbum. Tá. São dez músicas. A primeira música foi Caminhando Pelas Ondas do Mar. E essa música, cara, ela teve um desempenho orgânico bem legal, assim. Ela atingiu, acho que, cem mil nas plataformas digitais. Já em clipes, já produziu um videoclipe. Já, a gente fez um clipe lá no Rio. Uhum. E aí... Tudo regga-ton, desde o começo. Então, era mais pop reggae. Tá. Meu primeiro álbum foi uma coisa mais suave, assim, sabe? Um pop reggae. Aí com a Caminhando Pelas Ondas do Mar, andando bem, no final de 2019, a gente recebeu o convite para abrir quatro shows do Vitor Klee lá em Portugal. Eu vi lá no teu release. Que legal, cara. Foi bem massa. Foi uma experiência, pô. Ali você já falou, ah, beleza, tô no caminho certo. É, eu acho que foi esse ano, assim. Você falou, né? Quando que foi? É, porque uma hora você fala, pô, o negócio andou. Que nem curtiu o podcast. Tem um momento que você fala, ah, o negócio tá... Rodou, entendeu? Foi. É. Eu queria saber que momento foi esse ano. Eu acho que foi. Acho que foi ali, né? Você joga o fósforo e daí você vê quando que começa a pegar o fogo, né? Exatamente. Aí você pode pôr a carne depois, né? E qual foi a tua percepção para você falar? Agora foi? A percepção? Qual foi o momento? Ah, o clipe? Foi o... O Ticabum? Cara, foi uma... Então, a Ticabum é a nossa última música, né? Foi agora em 2022 que a gente lançou mesmo. Tá. É... Cara, esse momento, eu acho que foi uma junção, assim, sabe? Foi uma... Tipo, não foi um dia, assim. Tipo, em um dia aconteceu isso que eles me falaram, né? Vamos tentar acabar a faculdade e ir com a música. Mas foi uma construção, né? As coisas foram fazendo muito mais sentido, assim, né? E a gente também foi aprendendo e vendo caminhos de como viver da música. Porque uma coisa é gostar da música, pô! É, que tá nesse país, como viver da música é que é complicado. É, é brabo. Porque, cara, é business. Entende? Aí é business. Aí você tem que ter pé no chão. E é negócios. Negócios. Como qualquer outra empresa, né? Você é um produto. E aí que vem o desafio. Você pegar e juntar a parte do business com a parte artística. Porque é muito difícil, né? É muito difícil. Porque você não pode contaminar a tua essência também. Contaminar a tua arte. Você não pode ficar falando de negócio no microfone, não é? Tipo... É sim. No show, né? Então, é... Tem que ter, tipo, o momento até... Acho que dois momentos principais. Onde você tem que se deixar fluir, assim. Tá ligado? No momento do show. Em que você tá aí na frente da galera, assim. E que daí, cara, você tem que cantar e sentir, tipo, sentir as pessoas. Deixar elas se sentirem e ter essa conexão, sabe? Essa energia. Aí é a emoção total. E no momento da composição. Que daí também é tirar o que tá dentro de você e compor, né? Então, é... Aí de resto é pegar isso tudo. Pegar essa coisa linda, né? Que é a arte, assim. Tá, como é que eu vou viver disso? Tá, e como é que você conseguiu fazer isso? Porque a pergunta que todo mundo tá fazendo, quem tá assistindo, tá fazendo essa pergunta. Porque aqui, no Brasil já é difícil. Em Curitiba, eu sei, porque eu também tenho um produto artístico. Eu sei o quanto é difícil. Pode crer. Principalmente aqui. Aqui, eu acho que é o mais difícil. Essa é a minha briga aqui, com Curitiba. Eu acho que se funciona aqui, funciona no resto do país, né? Então, você conseguiu uma coisa, um feito que é complicado, difícil. E como foi? Essa é a coisa. Como é que você conseguiu fazer isso? Então, Daniel, a gente tá em busca ainda, né? Sempre evoluindo, né? A gente tá sempre em busca, né? Tá. Como que eu consegui o quê? Qual que foi a tua pergunta? Viver de música. Viver disso? É. A gente tá no caminho, cara. Porque a indústria... Tu diz que é rico, milionário, igual o Lan Santana. Eu digo viver de música. Você entendeu? Sim. E nem quando eu vi comediante Santana, eu pergunto, você vive de comédia? Porque tem comediante que vive de comédia. Não é rico, mas ele vive. Ele se sustenta. Ele tem um aluguel, ele tem um carrinho legal, ele toca a vida como comediante. Como tem muitos comediantes de stand-up que o cara é comediante Uber, comediante, trabalha... Pode crer. Em um emprego comum, entendeu? Sim, sim. É isso que eu queria... Você já consegue viver de música. Vou te dar a resposta, então. Shows. Shows. Shows é o que te mantém. Shows. Shows, assim, a grande... Tipo, entrando um pouco mais nesse lado do business. Então, onde está o dinheiro da música, principalmente a show. Tá. Aí tem outro lado também, que daí é com uma construção, que você vai juntando tudo. É o lado do... Que falam que o artista hoje em dia tem que cantar e tem que ser o tipo... Influenciador, vamos dizer assim também. Total. Hoje em dia a internet é muito importante, né? Sim. Então, aí com essa parte digital, entra muito parcerias e aí faz públicos, e tudo mais, né? Perfeito. Aí também... Vai segurando. Não, sim. Faz parte. Vai crescendo com isso também, né? Vai crescendo com isso também. Eu não necessariamente faço publis aqui, dentro do estúdio, né? Você acaba fazendo fora, não tem nada a ver com o podcast, mas tem a ver, mas é um pano de fundo. Sim, é. É. E às vezes até, tipo, são coisas que não estão atreladas à música, mas atreladas à sua imagem. Então, é por isso que você precisa construir, junto com a sua música, a sua imagem. Porque a música é muito maior que o artista, muito maior, muito maior. A quantidade de música que a gente sabe, conhece, às vezes não sabe nem o nome, mas conhece e não conhece o artista. Isso é normal. Isso é normal. Porque a música tem essa magia, né? É a arte, daí é o outro lado, né? Sim. É o outro lado. Então, é por isso que é importante construir a imagem do artista também para ter essa... Essa... vamos dizer assim... Esse outro nicho que te ajuda a manter até você fazer show lotado e ganhar meio milhão numa noite. É, é isso aí. É, é isso aí. É, natural. Você tem que ter essas mecânicas, que nem eu, essas publicidades que eu faço assim ocasionalmente, é o que vai segurar até via o AdSense do YouTube, que é uma grana legal, entendeu? Sim, sim. É, esse é o caminho, é mais ou menos, mal comparando, seria isso. É, é, nessa vibe, sim. Nessa vibe. Nessa vibe. E aí, você foi passando para regatom. Como é que foi? Então... Você foi se interessando ou você falou, não, eu vou atingir esse mercado, vou pensar como business e vou nesse mercado que é o mercado que está carente aqui no Brasil? Você me falou isso antes da gente começar a gravar. Então, Daniel, eu acho que assim, eu nunca fiz uma música porque eu achei que ia fazer tipo, ah, vou fazer isso porque é o que está fazendo sucesso, assim, sabe? Tá. É, obviamente que eu estou fazendo música para fazer sucesso, né? Não, óbvio, é, 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 né? Mas assim... Não dá para falar, não dá para meter o louco aqui. É, não, ó, vou fazer uma música, mas é um estilo que só eu gosto. Né, não, né? Né. Aí não. Então, é... Você tem que juntar o meio dos dois. É, eu sempre gostei de regatom, sempre gostei. Tá. E ao longo dos anos eles, é, foi crescendo, né? Igual a gente estava conversando antes, esse crescimento no mundo, assim, e entrou muito no Brasil, né? E aí eu fui conhecendo cada vez mais. E aí, do pop e reggae a gente passou para o pop. Uhum. Tem até algumas músicas, Gabriela é mais pop, é Nossa Chama. E a última nossa pop foi Mina da Minha Vida, que foi uma música que a gente gravou um clipe lá no Rio também. E foi em parceria com a rapaziada do 1 Kilo, sabe? O grupo de rap do Rio de Janeiro lá. Não sei, cara. Desculpe, não sei. Não, tudo bem, tudo bem. Foi o MZ, ele é um rapper. Aí juntou o clássico pop e rap, né? A gente fez uma música, ficou bem bacana. Mina da Minha Vida. Com clipe e tudo, tá no YouTube. Com clipe, tá no YouTube. Tá, legal. Depois também podemos dar uma palhinha aí. Dá uma palhinha, sim. Já trouxe até o violão ver equipado, né? Tá engatilhado aí já. Você não pode falar, dá uma palhinha para um comediante. Não, é. Ele vai falar, tá louco. E aí, qual que... O regatão? Que caminho que você está agora? O regatão, óbvio, mas que caminho? Você está com agenda de shows? Como é que está a tua trajetória para frente? Daqui para frente, mais ou menos. Então, é juntar agora o digital com os shows, né? Porque nos últimos dois anos, todo mundo teve que ficar mais enclausurado. E aí, a gente conseguiu desenvolver muito bem essa parte digital. De estratégia digital, de lançamento, músicas próprias. Porque, cara, o que eu amo fazer é compor. E aí, durante a pandemia, eu aprendi a produzir também. Ah, legal. Tipo, a bunda na cadeira e falei, cara, como que faz música? E aí, a produção é nada mais do que a composição, só que de tudo, né? Então, é outra parada que é muito massa. Muito massa. Legal, cara. E aí, a gente começou a enxergar, assim, né? Tipo, a viabilizar as coisas, né? Também fazer as minhas próprias produções. Então, agora é pegar isso tudo que a gente tem do digital e conciliar com o ao vivo que voltou, né? Então, agora a gente está indo em busca de fazer cada vez mais shows para ter essa agenda mais estável de shows. E, ao mesmo tempo, fazendo a divulgação também. Além do digital, fazendo também Pé na Estrada, né? A gente estava agora na semana retrasada. A gente fez um Pé na Estrada no interior de São Paulo. Legal. Fomos lá em, acho que, 15, 16 cidades lá. Ah, legal. Rodou lá o interior. Rodão, rodamos lá. Bem massa. 15 cidades no interior de São Paulo. Se for cidades já com porte para um show, você foi em quase todas. Você vai para vender o show, né? Você vai vender o show e a tua música, né? Ah, legal. Então, aí a ideia é ir, cara. É plantando. Você só vai colher e você plantar. Ah, e tem que ir, né? Tem, tipo, você ir nos lugares faz muita diferença, né? Igual a gente aqui, né? Até rolaria uma entrevista ali por Instagram, né? Muitas vezes é assim, né? Eu não faço. Não faz? Não. É, pode crer. Não faço. Não faço virtual. Faz diferença esse ao vivo, né? Você deve sentir muito bem isso. Não, eu já tive a oportunidade. Eu prefiro não fazer. É. Prefiro. Já perdi de falar com uma galera legal aí para não fazer virtual. Não faço. Imagino, cara. Não tem essa vontade. Ah, já falaram, ah, pô, você não queria conversar com o Ivo Comunar? Queria aqui. Lá, não. Aqui na TV, não. Isso aí é fácil. Isso aí eu já estou vendo os caras na TV. Eu quero aqui, essa energia aqui, esse papo. Sim, pode crer. Que massa, cara. E aí você foi lá, fez essa ligação. Você faz pessoal, faz esse bate-papo e já cria essas conexões. Tipo que nem campanha política, né? É a mesma coisa. Mesma coisa, né? Então, cara, é ir e vender o seu produto, né? O show e o produto. Cara, é muita coisa, sabe? É por isso que eu falei no comecinho. É uma faculdade informal, assim. Eu acho que não existe ainda de como ser um artista. Eu sei que tem music business, tem produção musical e tudo mais, mas é louco, cara. É um desafio, tem muita coisa junto, mas é muito bom. Você já está no segundo álbum. A gente vai lançar... Então, já eu lancei o primeiro álbum, aí eu lancei cinco singles. Tá. Tá, seis. Que um deles é o Chikabun. Um é Chikabun. Que foi em espanhol e português. Espanhol e português. Você estava me falando que o espanhol está quase pau a pau com o português. É, em português está com um pouco mais de um milhão e a espanhol um pouco mais de um milhão e duzentos. É porque o espanhol vai ser mais fácil para ter uma atração mundial, né? Do que em português. Eu creio, eu creio. Ah, sim. Isso sim, isso sim. O espanhol, é que tem muito, mas a gente fala espanhol. Se tem um clipe lá, você vê o clipe, você não sabe que é brasileiro. Se o cara está perdido na internet, o cara vai achar que é latino. E acabou. É que às vezes acaba... É que é latino, né? Também, né? Sim, sim, sim. O cara acha, sei lá, colombiano. Deve ser primo da Shakira, sei lá. Entendeu? Nessa vibe, nessa vibe. Que até é meio parecido o tom, né? E a ideia é justamente isso, sabe? É entrar e aí a pessoa fala, nossa, ele é brasileiro? Não sabia, tá ligado? É cada vez aproximar mais assim, né, Daniel? Tipo, porque, cara, a gente está rodeado de países que falam espanhol. E eu acho que o mundo está com essa tendência de cada vez se juntar mais, assim, né? Se aproximar mais, vamos dizer assim, até por conta da internet e de tudo que está rolando aí. Então é fazer essa junção de culturas, assim. Trazer um pouco mais dessa latinidade para o Brasil e também assumir e levar o Brasil para fora. Tá, mas você focaria hoje em cantar as músicas mais em espanhol ou você vai brigar para colocar na língua portuguesa e ser conhecido? Aqui, então, a gente está preparando um novo álbum, que é meio que o resumo disso tudo que a gente vem falando, assim. São seis, são cinco músicas e é uma mistura, é uma mistura de línguas. A gente ainda não divulgou nada, né? Então, às vezes... Cara, eu sou muito comercial, cara. Cara, eu pensaria e falava, meu, português, ok, posso emplacar aqui um hit aí, dois em verão aí, no carnaval e quantos não aconteceram isso? E aí, beleza, esquecem de mim. Vou em dois... Eu estou pensando com a cabeça de músico. Ah, vou ali no programa do Hulk, vou ali na Eliana, faço, sei lá, faço, sei lá, trio elétrico um tempo e daqui a pouco ninguém nem mais lembra, né? Teve vários aqui no Brasil que aconteceram isso. Aí eu pensei, pô, se eu emplaco um disco inteiro em espanhol, a chance de eu firmar global é muito maior. É que aí, tipo, você faz exatamente isso que você falou, né? Vários programas e festas, carnavais, só que não tem, né? Tem um monte de países, então você pode fazer isso em vários países, né? Entende? Mas é que tá, esse tipo de música em língua portuguesa funciona na gringa, é isso que você falou? Ah, entendi, entendi. O americano vai consumir o regatom em português? Ah, entendi tua pergunta, entendi, entendi. Em espanhol é muito mais fácil, porque eles consomem a Shakira. Sim, sim, sim. Eles consomem... Não, e eu concordo com você, a nossa... a gente tá com essa... exatamente com essa visão. Então, o regatom em português, a gente tá visando o Brasil. O Brasil. Que por si só já é muito grande, né? Sim, sim. Mas a gente também tá trazendo músicas, tem a próxima, tem música só em espanhol, tem músicas em inglês, em português, né? Inglês também é legal. Inglês, espanhol, português, que é a finaleira lá. Vai ter uma música que vai misturar as três línguas em uma música só? Vai, vai. Isso vai dar boa, cara. Isso vai dar boa. Eu tenho minhas redesciences, cara. Então, Daniel, cara, já existe, né? Já existe muitas músicas que têm mais línguas, assim. E às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe. Eu queria fazer isso desde o começo, mas aí eu sabia que tinha que ter uma construção. Porque se você chegar do nada com isso, pô, né? Mas agora não. Agora a gente já lançou a Vai, foi o primeiro regatom que a gente lançou. É um regatom mais diferente, um regatom meio eletrônico em português. Aí a gente lançou agora Ticabum e Ticabum versiones espanhólias, né? Então, a gente já está construindo para isso, assim, sabe? E agora com esse álbum que são cinco músicas, as coisas vão fechar, assim, sabe? Faz sentido. E tem também uma estratégia maior, né? Sim. Maior. Para atingir outros públicos, igual você falou, sabe? Então é fazer... Tem uma música só para fora, tem uma música só para o Brasil e tem uma ali que é a junção. É a mistura, tá. Hoje eu sei que o regatom é consumido pelo Brasil. Você falou que é o maior consumo mundial é o regatom. De música. É. Ele está a pau a pau ali com pop americano, pop inglesa, assim. Isso no mundo, global. E Brasil. No mundo. O regatom no Brasil? É. Isso não importa a língua. O regatom como ritmo. No geral, cara, o regatom está crescendo também. Ele está crescendo muito devido à junção de estilos, né? Então, está se juntando com o sertanejo, né? A Simone e Simaria estão fazendo. Também o Zé Felipe também está flertando muito. Que daí vem também forró, pisadinha, junto com regatom. Funk também tem muito com regatom, né? Aquela... Undratito... Não. Não. Perdão. Não vou me lembrar o nome da música agora, mas também junta, né? Aí, com o eletrônico, a Undratito, que é o Alok. A Juliette. Do Big Brother. Do Big Brother. O Luiz Fonse, da Despacito. Tá ligado? E tem, se não me engano, tem mais dois artistas. Então, é uma junção de coisas ali, sabe? Entendi. De coisas, eu digo, de culturas, energias, línguas. O que você está falando está ficando bem alto aqui no Brasil, então. É, está crescendo bem. Está crescendo bem. Onde mais se ouvia regatom era no norte do país, né? A gente fez umas pesquisas assim. Sério? Porque está ali do ladinho, né? Venezuela. Muito próximo ali da Venezuela. Então, ali ouvem muito. Mas agora está vindo mais para o restante do país também. E também a gente tem essa fronteira aqui, né? Tem Uruguai, Argentina, Paraguai ali. Bolívia também. E está crescendo, cara. Está crescendo. E a gente viu uma oportunidade assim, sabe? Uma oportunidade. Ao mesmo tempo que você acaba não tendo tanta competição. Por exemplo, um artista sertanejo hoje em dia no Brasil. Tem muitos artistas sertanejos. Então, acaba tendo esse desafio de competição mesmo, né? De ter vários iguais já. Então, você tem que ter um diferencial muito bom. Ter um contato, contatos muito bons e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente não tem esse nível de competição, a gente também não tem um mercado pronto já, entende? Então, tem que meio que criar. O que eu acho muito massa. Mas é mais difícil. É mais difícil. Para o sertanejo é muito mais fácil. Por exemplo, esse mercado está estabelecido. Para o funk está mega estabelecido. Também. Então, tem oferta, vamos dizer assim, né? Tem, perdão. Tem os dois. Tem demanda e tem oferta. Então, casa, né? Sim. Mas não tem apelo comercial. Por exemplo, eu conversei aqui com alguns caras do Heavy Metal, por exemplo. Cara, já não tem... É uma cultura muito nichada hoje em dia. Já foi um auge. Hoje é muito... O Heavy Metal no mundo é muito forte. Então, aqui eu bati um palco com o Sérgio Mazú, por exemplo. Porque ele tem a... Ah, ele vai ficar chateado. Não lembro o nome da banda dele. Você lembra? Não, né? Banda dele? Ah, esqueci o nome. Mas ele, por exemplo, aqui mal sabem quem ele é. Mas ele é gigante na Europa. Você entendeu? Massa. O contrato dele com o gravador, a produtora, é tudo na Europa. Porque lá o Heavy Metal é forte ainda. Mas aqui morreu. Esse mercado comercialmente morreu. Porque nenhum empresário quer apostar porque não tem mercado. É um show muito pequeno. Não tem... Seja uma jogadora do Blood. Hã? Sem Blanc. Sem Blanc. E a música deles é em inglês? Inglês. É em inglês. Aí que é bom, né, cara? Tipo, eles podem fazer aqui a música. Hoje em dia tem muito isso também. Você pode fazer tudo aqui. E morando aqui você manda para o mundo. É, exatamente. E aí a... O público dele é lá. E aí, dando certo lá, imagino que ele já deve ter ido várias vezes para lá fazer show. Sim, ele faz turnê. Ele é dono do Blood aqui, é um bar aqui. Conhece o Blood? Blood Rock. Blood, cara, eu nunca fui. Mas é um bar famoso. Ele é o dono do Blood. Ele toca a vida dele aqui. Vai fazer turnê lá. Volta aqui, cuida do bar. Ele tem essa vida aí tranquilona, cara. Entendeu? Então, assim... Mas aqui não tem. Tranquilona, né? É, tranquilo. Não, mas está sossegado. Para o meu empaco, ele conseguiu viver da música. Uma vida massa. Uma vida massa. E aí, cara... Mas aqui não tem visão comercial. Os empresários não apostam. Então, o que eu pego o empresário? Vou pegar alguém que está na tendência. Então, com a cabeça de empresário, eu pensaria assim... Cara, o Heavy Metal não tem mais espaço. Gostaria que alguém tivesse essa coragem de investir. Mas para o empresário, ele falar... Eu vou no Henrique, que ele está numa tendência ascendente. Ou vou no que está lá, que é uma meia dúzia de gato pingado. Entendeu? O cara vai... Ou eu vou no sertanejo, que é mais certeiro. Sim. É que é business, cara. E é business. Precisa de dinheiro. Chegar o investidor, pô, vou pôr 5 milhões, ele põe para ganhar 10. Não porque ele gosta da música. Exatamente. Exatamente. Ele não está nem aí. Não. Não está nem aí. O cara não faz pelo... Porque é muita grana. O cara pode ser muito fofo, o cara pode ajudar comprando camiseta. Mas ele não vai ajudar. Porque o ramo da música, mesmo ficando mais marato, não tendo mais os discos, né? A comércio de disco. É onde... Se eu não me engano, ainda é uma indústria muito cara para se promover. É que gira muito dinheiro, sabe? Gira muito dinheiro. Se ganha muito e precisa se reinvestir muito para ganhar e reinvestir. É por isso que é tão difícil de entrar. Porque é um ciclo muito alto. Então, a gente que está começando para entrar, é difícil. Então, ou você é uma pessoa que tem uma influência, ou um network, um relacionamento, ou você tem alguém que bota a grana pesada para fazer acontecer. Que é publicidade, é rodar programa de televisão. Hoje em dia nada acontece sem dinheiro. Até esse lado digital também, que antes, ali no começo, 2011, 12, que explodiu, várias músicas explodiram na internet. Ia no orgânico, entregava 100%. Hoje em dia não vai entregar. Hoje em dia você tem que fazer campanha. Tem que fazer campanha. Tem que fazer campanha. Tem que ir no show, você tem que ir no curso de divulgação e tudo mais. A produção. Tem que ter, cara. Tem que ter. Você vai ficar dependendo de contratante local. Você vai cair em show com microfone ruim, com acústica merda. Você deve ter passado por isso. É, às vezes o equipamento não está no ideal, assim, vamos dizer assim, né? Então é legal você, até você falou só para um parêntese, é legal você sempre levar o teu, né? Sim. Se tiver um microfone, leva, leva, porque aí você começa a minimizar os riscos e tudo mais. Sim. Mas é isso, cara. É uma divulgação, tipo, tem que agir, é um dos meus empresários, ele fala assim, tem que agir, é o glocal, né? Agir localmente, pensando globalmente. Sim. Sim, então hoje você leva os teus equipamentos todos, então você tem uma equipe. Cara... Mesmo que seja pequeno, tem uma equipe. Sim. É, o show, a gente está até, para falar um pouquinho mais do show, Dani, que é bacana de comentar. Bora. A gente está com esse novo formato de show que sou só eu, e aí a gente reveza em vários instrumentos. Então eu faço a produção do show em casa, eu que faço a produção do show com várias músicas, elas fazem um mix de regatom, pop, aí tem um que leva um pouco mais para o sertanejo, tem um que leva um pouco mais para o pop eletrônico, assim, sabe? Sempre trazendo as músicas autorais e também as releituras que a gente traz, tem essa... esse toque, né? É diferente, eu nunca quero fazer a música do jeito que ela foi feita originalmente, assim. Sempre dá um ar diferente, assim. Tá. E aí eu vou revezando com violão, guitarra, piano e às vezes ukulelê também, né? Eu vou ukulelê lá. Então vai no show, você vai trocando esses instrumentos. Isso, isso. E aí, tipo, em uma música lá, por exemplo, em uma música eu faço voz e piano, em outra eu posso só cantar, na outra eu faço violão e voz. Entendi. E aí, então, de equipe de show, geralmente vou eu, um hold, para ajudar com todos os equipamentos e eventualmente também um técnico de som junto. Às vezes, para um show um pouco maior também é legal ter uma assessoria maior. Entendi. Mas é muito viável, assim, sabe? A gente está com esse projeto bem minimalista, assim. Justamente para... Viabilizar. Viabilizar e poder distribuir os investimentos em todo o resto que precisa, né? Cara, eu faria... Eu não sei. Eu penso aqui que não seria tão difícil, meu, videoclipe e tráfego para ver se esse videoclipe alcança público. Eu acho que isso seria uma grande... Onde botaria a grana. No caso, mandam ads lá e... Mandam ads para ter alcance e ganhar público, entendeu? É que, assim, tipo, digital, tipo, divide lá o YouTube, né? Então, tem que colocar um clipe, tipo, nem que seja um Cliric Video, alguma coisa para ter no YouTube. Sim. Eu digo YouTube, TikTok, é tudo. Pode crer, então. Todo digital. YouTube e aí plataformas, né? Que daí playlists. É, Spotify, essas coisas. E hoje em dia, as redes sociais para as plataformas estão muito importantes, né? Então, você joga, você faz lá a campanha no Face, a campanha no TikTok, né? Com o link direcionando para as plataformas, né? Então, e daí não vai vem. E daí isso tudo você pega e tem que fazer no show. Você joga as músicas para o show. E daí no show, você... O show, geralmente, é onde você ganha mais. Quando você faz show, você ganha mais seguidores, você ganha mais engajamento. Quando você dá entrevista, aparece em podcast, falando com a galera. Cara, TV, rádio, o ao vivo não é imbatível. O ao vivo é imbatível. Sim. Porque as pessoas te conhecem ali. Sim. Elas sentem você, né? Elas estão te ouvindo, te assistindo, sentem a tua música. Mas ali você pode dar o... Falar algo a mais, fazer uma coisa a mais ali. A gente está falando bastante a mais aqui, né? Não, não, não. Estamos no caminho. Esse é o rumo da prosa. Eu lembro... Pô, você pega aquele filme lá. O marketing da música é tudo. Eu vi esses dias um podcast do Gustavo Lima falando isso. Que, de repente, a música dele viralizou assim. Ele fez uma música demo, gravada, não lembro. Gravou em casa uma música. E aí o cara era um cara de carro de som que gravou. Eu peguei um corte. E aí o cara fez uma cópia e daqui a pouco ele estava no mercado. Viu alguém escutando a música dele, assim. Aí, em outro lugar, escutando. Os amigos falando, ah, tua música... E aí viralizou sem querer, organicamente, tá? Mas teve uma ação de marketing direto, vamos dizer assim. Aí você pega o filme lá do Zezé de Camargo e Luciano, que o pai deles botava fechando... Ligando lá, ligando. Prospecção ativa. Prospecção ativa, cara. Se ele não é o pai dos caras, bicho... É o marketing ali dentro das possibilidades. Hoje você pega... Porque eu penso assim... Que nem lançamento de curso. Escuta o cara que não era ninguém, de repente hoje os caras são, meu... Um primo rico. Esses caras são... É marketing, bicho. Esses caras chegaram na boca de todo brasileiro. É marketing. Você entendeu? É marketing. E o que eles fizeram? O marketing digital. Eles foram produzir o conteúdo, produzir o vídeo, foram produzir na rede social, live, isso tudo. Esses caras hoje... Eu acho que na música dá pra ir mais pra essa linha, né? Eu acho, não sei. Precisa, né? Precisa. Hoje em dia, criação de vídeo ali, cara, você não pode... Hoje em dia, realmente, um artista tem que ter uma rede social ali. Não pode não ter. Hoje em dia, pô, fulano, você conhece? Ah, não. Não, todo mundo tem uma rede social. Você é ativo na rede social, né? Não adianta só ter... Ah, não. Sim. Isso também, né? Tipo, você vê lá, vê a rede social da pessoa e aí vê o último post. Vê se tem stories, vê se tem link, vê tudo, né? Vê se está ativo. Porque é a vida, né? Tipo, às vezes, ah, tem lá o último post de 2018. É. Você, tipo, já considera, a pessoa já... Já aposentou. Já desistiu, é. Já aposentou. 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 Então, cara, é louco isso daí de TikTok, assim, também tem que fazer, tem que fazer. É louco, cara. E aí é... Mas é fazer não por fazer. Fazer dentro de uma estratégia, né? Porque, tipo, no começo, a gente ficava assim, pensando, pô, mas, cara, eu sou cantor, né? Eu vou ter que fazer vídeo, tipo, de outras coisas, não faz muito sentido. Eu quero fazer show, eu quero jogar minhas músicas pra galera, né? Tudo mais. Mas aí, você pensa, cara, mas tem que fazer de uma forma que você coloque o vídeo na sua estratégia. Tipo, você não vai viver também... Eu sou cantor, eu sou cantor, eu sou compositor, eu sou produtor. Então, o meu principal é isso, né? Então, eu não vou viver pra criar vídeos, mas eu tenho que criar vídeos pra entrar na estratégia. E, tipo, é o que tá rolando hoje em dia. E, cara, então é isso. Tem que, tipo, se adaptar. Não adianta você pegar, ah, isso não. Acho que tem que sempre tentar se encaixar, né? Como você tava com o Hugo aí, né? Você vai encaixando as paradas. Vai encaixando, vai encaixando. Isso aqui tem um truque, depois eu te conto. E aí, eu vou fazer agora aquelas perguntas mais clichê de programa de rádio. Quais são as inspirações pra compor? Essa foi bem clichê de rádio, né? Foi. Alô, ouvinte! Alô, ouvinte, você sintonizada? É, vamos pro clichê, porque eu tenho uma pergunta mais na frente. Tá. As minhas inspirações pra compor? Pra compor. Cara, é... Sentimentos, principalmente o amor, vamos dizer assim, né? Ah, cara! Que porra de resposta também pra... Pronta de rádio. Você faz uma pergunta de rádio, não tem resposta não. Você responde em resposta de rádio. É o amor aí, ó. É o amor. É o amor, é o amor. Não, mas eu quero... Seja sincero, cara, puxa lá umas músicas no YouTube que tá rolando na Ucrânia e plageio tudo. Ali que é minha força de inspiração. Dando certo na Coreia. Na Rússia. Regatum na Rússia. É. Aí fala, agora eu vou compor. Não, mas vamos desenvolver um pouco então. Cara, tipo assim, muita coisa que eu compus são coisas que aconteceram comigo. Agora veio uma resposta decente, né? Uma resposta decente. Mas assim, outras também, pô, tipo, vi um amigo meu, uma história lá, né? Tipo, geralmente com relacionamento também. Putz, deu ruim lá, pô, escrevi. Às vezes deu bom, escrevi também, tá ligado? Às vezes uma coisa que não é, tipo, nem de... Se é que é amigo dele, fica esperto. Deu merda na tua vida, vai virar música. Pior que eu tenho um amigo meu que teve, ele nem sabe, mas eu fiz uma música numa situação lá e tal. Não lancei ainda, mas um dia eu vou... Ele vai ficar sabendo que eu não lancei. Vai ficar sabendo, vai ficar sabendo. Não é bom ser seu amigo. Não, é. Não, mas é música boa, cara. É música boa, música boa. É uma assim, né? Às vezes eu falo, pô, vai me lembrar dessa parte da minha vida. É. Vai ficar registrado. É, às vezes dói, né? Às vezes dói, né? Então, essa é a sua... Isso é, e sim, pra mim, é uma inspiração. É ver coisas que estão rolando na tua volta, então. É, é, e tipo, é... Acaba sendo realmente sentimento, sabe? Tipo, o que acontece gera um sentimento. E até, tipo, durante a pandemia, a gente lançou uma música chamada Ansiedade. E que foi exatamente isso, né? Voz e Piano foi a primeira música que eu produzi e lancei lá de casa. Voz e Piano, fiz um clipe também com o celular e a gente lançou. E essa música é muito massa, que ela tem a ideia de ajudar as pessoas, tipo, nesses momentos difíceis, né? Que durante a pandemia, tipo, a ansiedade já é considerada o mal do século, né? E aí entrou a pandemia e, pô, intensificou tudo, né? E daí é esse medo, esse medo excessivo, assim, que gera esse sentimento ruim e entre outras coisas, assim. E aí ela teve essa intenção realmente de ajudar. E é legal que no YouTube a gente deixou ela andando mais no orgânico, assim. Ela não tem, que nem a Ticabum lá, um milhão de visualizações. Mas os comentários são o que mais vale, cara. As pessoas se abrindo, assim, sabe? Falando que ajuda, putz, isso é muito massa. Agora você deu uma resposta foda pra pergunta que eu fiz. Essa sim foi boa. Foi sensacional. Boa fonte de inspiração. É o que faz sentido, sabe? É você ver e realmente ela tem uma vibe, tipo, de ajudar os outros, assim, sabe? É uma música diferente. Música diferente e é legal de ver. Porque é difícil se abrir, tipo, de assuntos pessoais, assim, e as pessoas lá comentando de situações que elas passaram, né? É muito massa, cara. Muito legal. Eu sou, aqui é uma produtora de vídeo. É a nossa produtora aqui. Eu tenho seis anos. Você é uma produtora, eu fui diretor e tudo mais. Dirijo, já dirigi videoclipe. Massa. É... E aí eu quero perguntar como é que foi essa produção do Ticabum, né? Ah, da Ticabum. É, foi no Rio, né? Você falou. Não, a Ticabum a gente fez aqui. Fez aqui? Fez no Concórdia. Concórdia, o que é Concórdia? É o... Agora é a sede do Clube Curitibano. Ah, tá. Sabe? Ali no Centro Cívico. Tá, e aí como é que foi a produção? Foi de boa? A produção? Ah, o tudo? Tem as histórias, né? A produção sempre tem história. Tem, tem. Como é que foi? Cara, a gente quis juntar artes nesse clipe. Tá. A Vai, que foi o clipe anterior, a gente fez essa junção da música com a dança. A gente chamou a Mel Estoteiro. Não sei se você conhece ela. Eu sou péssimo com o nome, cara. Posso conhecer, mas eu não vou lembrar. Ela é uma coreógrafa aqui de Curitiba, manda muito bem. Acho que não vou conhecer. E aí ela chamou o pessoal e é uma música mais agitada. Sim, sim. O Stephen deu aquela referência meio Rick e Mark. É, pode crer. É, pode crer. Aí essa a gente gravou num quarto de hotel. A Ticabum a gente gravou... Cara, é tipo um palácio lá, né? É uma construção alemã, tipo de 1800 e pouco lá. É muito massa. Muito legal. Aí a gente chamou também um coreógrafo, o Renato. Renato Zoya e a Carol Martins, eles são um casal, pra dançar azuki. Já ouviu falar azuki? É um estilo que, cara, ornou muito bem com a música, assim, sabe? Estilo brasileiro até. Aí a gente chamou eles. Aí o Matheus, que foi o cinegrafista, veio lá de Goiânia pra gravar com a gente. Não foi feito com uma produtora local? Não, foi com o Matheus, que até ele tá, tipo, vinculado ao Ivan Miyazato. Já falo do Ivan, tá bom? Deixa eu responder a tua pergunta antes. E aí também o Cris Kishida ajudou a gente com o figurino e também a organização ali, né? Ele é da moda. Ele e o Juliano, Juliano Políbio, também fera, assim. Então, tipo, foi uma junção de artes, sabe? Uma junção de artes e daí teve parceria também com a Dani, maquiadora, com o Vitor, do salão. Um monte de coisa massa, assim, sabe? Quantos dias de gravação? Cara, foi um dia inteiro. A gente chegou lá às sete da manhã e saímos três e meia da manhã, tipo, né? Nossa, quase vinte e quatro horas. É, 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 é. Diretão, assim. É que, cara, tipo, é muito melhor, tipo, você pegar a vibe direta, assim, sabe? Você pega num dia e até a questão... É, mas é puxado, né? É, é pesado. Você tem que, não pode expressar cansaço. É, tem isso. Mas até que, é que também por questões, tipo, de logística, né? Muita gente, pessoal vindo de fora. Eu tô produtora, a pessoa, cara, quero gravar um clipe, não sei o quê. Se eu ver que tem três diárias ou uma, o preço muda, né? Muda também. Tem custo também, né? É, é, é tipo, eficiência, né? Tem que, né? Quanto mais, acabou dando certo, né? Ainda bem. Você participou da pós, da edição ou não? Cara, eu, eu, assim, tipo, a gente ia, o Matheus ia editando. Ia te mandando. Ia mandando as versões, a gente ia vendo junto, né? Às vezes, ia editar algum take e tudo mais, mas foi a distância, tudo, mas foi super certo. Deu super certo, aí tendo a versão final, foi pra colorometria. É, é, tratamento de cor, colorometria. E aí, fechou. Fechou, ficou tópica. E gravamos as duas no mesmo, no mesmo dia. Então, cara, a gente gravava na mesma cena, as masters, né? Eu cantando, oito vezes, que era quatro da versão em português e quatro da versão em espanhol. Nossa, cara. Pãe, né? Pãe, cara, isso é puxado, você aguentou, a galera aguentou, porque eu, por exemplo, não ia fazer isso de jeito nenhum. Eu interrompei a gravação com nove horas de produção e ia seguir. Porque é uma coisa que não tem jeito, expressa, não sei como você conseguiu, porque expressa cansaço. Dá pra ver cansaço, né? Você é uma pessoa com... Tem uma hora que você, por mais que você esteja aí tupido de energético, você vai, a olheira começa a cair. É, ah, sim. O físico, né? O físico começa a entregar. Mas até, tipo, de físico, assim, a gente teve a Dani, a maquiadora, que ficou com a gente também o tempo inteiro. Que também, às vezes, alguma coisinha já retocava, né? Pra não... Né? Que acaba estragando, suando e tal. E, cara, de ânimo é aquela coisa. Tipo, eu não bebo energético. Tá? Eu tenho muita energia já, se eu bebo energético, dá pira, né? Não bebe álcool também. Álcool, bebo. Ah, tá. Pensei que você era chato. Não, não, não. Não, e aí? Álcool, bebo. Cervejinha, vinho. Não bebo energético por quê, então? Cara, é que é muito... Eu fiquei curioso. Muita agitação, cara. E daí, tipo, já bebi muito energético, né? Em festa, energético, com álcool. Mas daí, cara, começava, sabe? Tipo, acelerar demais. O dia seguinte ficava muito aceleradão, assim. É, não. Tá ligado? Acontece comigo também. Mas eu só posso tomar uma latinha. Vou pra uma balada. Eu não vou pra balada, mas dando um exemplo. Não dá pra eu tomar três Red Bull. Se eu tomar três Red Bull na balada, no dia seguinte eu pareço um peixe que saiu da água. Ficou assim, né? Não dá, é horrível. Batedeira no coração, não. Cagaço. Você achou esse limite de uma latinha? Uma latinha funciona. Uma limitinha funciona perfeito, cara. Não dá, bebi. Ou com álcool ou sem álcool. É o que é tranquilo pra não dar ruim, entendeu? É, porque é bem isso que você falou. São esses sintomas, né? Você fica com taquicardia ali, cara. Parece que você vai ter uma taquicardia em qualquer momento, né? Acabamos de estragar o patrocínio com a Red Bull. Acabamos. Nem eu, nem você vamos ter patrocínio da Red Bull. Fudeu. É verdade. Monster, tamo aí. É, a Monster é outra que é diferente, é. Tomou pra casa. Ai, ai. Aí, rodou bem o clipe, lançou. E quanto tempo foi assim na hora que lançou o clipe pra você? Falou, caralho, deu muito view. Cara, foi tipo, até que foi rapidinho, assim, sabe? Tipo, acho que foi num, foi. Nos primeiros três, a gente lançou a primeira versão em português. Aí, duas semanas depois, é em espanhol. Tá. Tá, a gente veio, viu, seguiu meio que, tipo, algumas estratégias, tipo a da Shakira, que também lança músicas em inglês e espanhol, né? Ah, lógico. Então, daí... Viu como ele acha inspiração em alguns lugares? Não é só no amor? É, aí, ó. E aí, cara, nos três primeiros dias, deu muito bom. Acho que foi mais de meio milhão, assim. Nossa, orgânico. Sexta, sábado, domingo, ali, rapidão, assim, né? Cara, que show. Aí, a gente, né, tipo, aí foi andando, assim, e tipo, aí, tipo, a gente foi vendo também pra manter, né, tipo, uma crescente meio constante, né? Porque também, né, tem que... Você sabe como que é. Tem que construir ali, né? Sim. E daí também ver as plataformas e tudo mais. Então, aí foi, cara. Ticabum, né? Vou falar aquilo que eu ia falar do Ivan, né? Ah, isso. O Ivan, minha zato, você com certeza ouviu a música dele já. Ele é um dos maiores produtores do sertanejo do Brasil e acaba sendo do mundo também. Ele já ganhou Grammy Latino com o álbum da Paula Fernandes, se não me engano. E ele, cara, já produziu vários artistas aí, desde Juan Santana, Michel Teló, Gustavo Lima, né? Mária Maraíza. Cara grande. Fez a Camara Amarelo, foi, tipo, um dos maiores sucessos, né? E ele que fez a Ticabum, a gente gravou ela lá em Goiânia com o Ivan. Foi uma baita experiência, gente, boa demais. E também quem ajudou foi o Tiago. Tiago, que tá com ele lá. Pô, irado. Então você tá bem assessorada, bem aportada. São pessoas geniais, assim. E daí a composição, aí foi uma, né? Você falou ali de inspiração, foi uma inspiração em conjunto. Eu fui pra Campo Grande e aí também foram alguns dos compositores da Camara Amarelo que fizeram a Ticabum comigo. Foi o Marco Aurélio e o Tiago Machado, que participaram da composição da Camara, e também o Vitor Gregório. Então a gente compôs a Ticabum em quatro pessoas. E a versão em espanhol também foi o Nuno Baez, que morou bastante na Europa lá pra dar esse fechamento aí com a versão em espanhol. Entendi. Então aí, cara, é uma junção. Tipo, desde o comecinho, sabe? Foi uma junção de pessoas, que daí cada um traz uma energia, cada um traz uma inspiração, cada um traz um pedacinho de letra, uma melodia. Aí, na produção, aí isso tudo só a música. Aí a gente teve dança, a gente teve moda, a gente teve figurino. Tipo o Bohemian Revisório de lá. Juntou um monte de louco ali, vamos fazer cada um faz uma parte e vamos ver o que sai. Se comparar com isso, é coisa boa, né? Mas daí foi... E até, tipo, não sei se você reparou, eu tava tipo com o terno inteiro pintado, né? Era pintado? Era pintado. Quem fez foi o Vidal, sabe? Vidal? Ele é um artista plástico. Ele fala como o seu... Não, às vezes conhece. Os churrastos que você vai, eu não sei, bicho. É que, pô, eu tô feliz de estar fazendo em Curitiba, que é a minha cidade, aí eu tô falando, ah, não conhece, não conhece. É difícil, você vê que o Sérgio mazou aqui, pô, gente boa, amigo, não esqueci o nome do bar dele, que ele me convive, nunca fui, inclusive. Pode crer, pode crer. Não esqueço, cara, sou péssimo com o nome. E aí, posso até ter conhecido, muita gente que já falou, mas de nome vai ser forte. Não, pode crer, pode crer, eu entendo você também. E você tá na produção, já do Parreta Final, você já tá na produção de um próximo clipe? Cara, sim e não. É? A gente vai lançar o álbum antes e no YouTube a gente vai fazer uns clipes diferentes. Entendi. Vai ter um padrão, mas não vai ser clipe oficial, vamos dizer assim. A gente vai fazer um MVP pra começar e aí a gente vai ver o que vai dar. Por serem mais músicas, né? Então, isso fazem muito, lança um álbum e daí vê como é que foi e daí, pô, essa aqui, ó, tá andando. Tá testando, tá testando. É, tipo, vai fazer pra testar. Vai soltando, vai fazer grande produção, solta uma coisa mais... Coisa viável ali. Viável pra galera ouvir e ver se em placa e depois produz um clipe com grandes produções. No caso, tipo, qualidade musical tem que ser 100%, né? Sim, sim, sim. Tem uma música 100%. Você pega ali um iPhone 13, bota lá, faz todo o aparato musical e grava câmera estática aqui só você tocando. É, é um clipe, cara. Eu também, também. Não tem a pirotecnia, mas você tem qualidade de áudio e a imagem ali, só pra pessoa identificar quem é que tá tocando. Eu acho que isso funciona pra testar. Beleza, galera, gostou? Ah, se gostou assim, vamos meter uma grana, fazer uma produção top. Cara, vamos fazer um encerramento diferente. Esse é o primeiro cantor que veio aqui com o instrumento. Então, bom, você vai ter que tocar um pouco. Temos que tocar, né? Eu vou encerrar o episódio de hoje com você tocando. Coisa boa. Não é uma boa ideia? Pode ser, né? Eu adoro isso aí, mano. Pega ali, pega ali, pega ali. Mas não calma, já vou me encerrar. Só pega, vai pegando, vai se... Deixa eu ver se o equipamento é bom. Não enjo nada. Mas é bonito o violão, hein? Tá caminho. Esse aqui já viveu alguns bons momentos. Esse aí já rodou. Já. Já rodou. Você sabe que eu tenho, só antes da gente começar a tocar, eu tenho uma briga aqui. Por mais que eu seja paulista, eu moro aqui há seis anos. Qual é a minha briga aqui? O Curitiba Podcast vem com essa premissa. de valorizar as pessoas de Curitiba. As pessoas de valor. Não só o artista, mas o empresário, o criador de conteúdo, o humorista, o político. Porque a sensação que tem é que eu preciso sair daqui. Foi aquilo que eu falei. Você conseguiu aqui em Curitiba? Eu tenho que sair daqui pra acontecer. Eu tenho que mudar pra São Paulo. E eu sou totalmente contra isso, porque eu sou de lá. Eu acho que tem que tirar essa quebra de padrão, esse status quo, que é só Rio e São Paulo, que é o epicentro das coisas que acontecem, principalmente pro ramo artístico. E não com a internet, não precisa mais disso. O Iron Maiden vai tocar aqui. O Metallica tocou aqui. Você entendeu? Então, assim, você tem estrutura. A comédia stand-up começou aqui, hoje onde está. Mas por que que é? Qual é que é a minha briga? É o curitibano que não dá oportunidade pra curitibano. Não dá. Só valoriza quando vai embora. Sabe? Só quando... Ah, enxerguei. Você é grandão mesmo. Você é bom. Mas ele já não está mais aqui. Ele está lá já em São Paulo. Aí você tem que ir pra lá pra ver o show desse cara. Pode criar. Entendeu? Pra prestigiar. Ele estava aqui o tempo todo. Cara, isso é algo que eu acho que qualquer um que está aqui num caminho de construção encontra, assim. E, pô, muito legal essa iniciativa. A minha briga é... Toda essa briga... Cara, faz todo sentido isso. Faz todo sentido. Eu sei que eu não tenho como mudar esse status quo, mas eu vou martelar nisso. Acho que eu posso ser um pinguinho, uma gota no oceano. Mas isso tem que começar a mudar essa cultura, essa cabeça de que tem que ir pra São Paulo ou pro Rio pra acontecer. Em 2022, com o acesso à informação, comunicação, rede social, internet está aí. Não precisa mais. Não precisa mais. Eu quero que a galera, por exemplo, tenha muito sucesso. Claro, você vai rodar o Brasil. Você é artista, normal. Você precisa ir. Você precisa ir. Mas você pode ter o teu QG aqui. Pode ter o QG aqui. Você pode ir fazer os seus principais shows aqui. Faz com que a galera venha pra cá. Isso fomenta turismo. Trazer pra cá, né? Pra quê? Porque aqui tem estrutura. Fomenta turismo. Comece a botar Curitiba, que tem toda essa estrutura, no mapa de uma cidade que pode fazer acontecer. E ter... Porque eu vi pessoas, conversei com pessoas que são artistas ou criadores de conteúdo. Ah, tem um momento que aqui eu não vou mais. Eu preciso ir. E não vai mais porque o próprio curitibano não está dando essa atenção. Esse uma hora de papo que a gente tem aqui é pra dar voz pra galera daqui ser conhecida. Porque no máximo você vai ter lá três minutos na rádio, cinco na TV e é isso. E é muito rápido. A galera não te conhece. Pode crer. Então, só quero ser mais um veículo pra dar essa força e mudar esse status quo. Vou te agradecer, você vai encerrar com música. Cara, brigadão pelo papo. Foi muito legal. Me diverti muito. Todas as redes sociais, o canal dele está aqui na descrição. Vai conhecer o trabalho dele. Você já conhece, já comenta, já se inscreve no canal, dá aquele joinha. Que eu quero ter um milhão e duzentos de views aqui no vídeo dele, igual no clipe dele. Até que eu mereço, hein? Valeu, cara. Brigadão. Encerra. Joga a câmera nele, Lola. E deixa ele fazer o micro show dele aqui. Se bora. Vai lá. Valeu, Dani. Valeu. Ticabum, então, pra todo mundo aí que está conectado. Conectado, assistido, né? Curitiba Podcast. Simbora, Curitiba. Misterioso e místico Doce, quente e cítrico Deixa entorpecido quem te provou Beijo intergaláctico Cinematográfico Eu e você numa cama fazendo amor Eu quero você Eu quero você E quero porque Ticabum, ticabum, ticabate Ticabum, ticabate Ticabum, ticabate Ticalata é forte, é meu coração Ticabum, ticabate Ticabum, ticabate Ticabum, ticabate Ela bate forte no meu coração Ticabum, ticabum, ticabate Ticabum, ticabum, ticabate Ticabum, ticabate Ticalata é forte, é meu coração Ticabum, ticabum, ticabate 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 Ticabum, ticabate